Tá cheio de comunista, é tudo comunista, disfarçado pluralista. Comunista, comunista, eles são comunistinhas, em nome de Jesus. Comunista, comunista, eles são comunistinhas, em nome de Jesus. Porto de São Paulo, Venezuela, Cuba, é tudo comunista. Porto de São Paulo, Venezuela, Cuba, é tudo comunista. Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Eu não sou obrigado por isso, não. Avisa o que eu tinha que eu cansei. Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Eu não sou obrigado por isso, não. Não sei o abor dos meus costumes. É, Cuba, está me saindo, está me saindo. Comunista, comunista, eles são comunistinhas, em nome de Jesus. Comunista, comunista, eles são comunistinhas, em nome de Jesus. Porto de São Paulo, Venezuela, Cuba, é tudo comunista. Porto de São Paulo, Venezuela, Cuba, é tudo comunista. Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Eu não sou obrigado por isso, não. Avisa o que eu tinha que eu cansei. Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Eu não sou obrigado por isso, não. Concentra a bolha dos meus costumes. É, Cuba, está me saindo, está me saindo. É, Cuba, está me saindo. É, Cuba, está me saindo.